Fala galera, foi mesmo contigo, eu falo dentro dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido de manter este minigame que vocês vão pra caramba Então já vem deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eles vão estar aparecendo aí embaixo na tela, então se você ir lá, me seguir e voltar aqui pro vídeo Ou você fica aqui mesmo, tá ligado? Depois você vai, que vai estar na descrição do vídeo também Então é rapidinho, você vai lá e volta e pronto gente E gente, olha só, vocês pediram muito pra mim trazer esse minigame aqui, esse minigame que estão pedindo pra vocês Vocês falaram, isso tá esse minigame, tá o murder, porque faz muito tempo que vocês não trazem minigame no canal E eu concordo com vocês, faz muito tempo que eu não trazia minigame no canal Inclusive eu tô trazendo até com um facecam aqui pra vocês, que vocês estão pedindo muito Então eu deixo de trazer, já que vocês pedem, eu trago Só que é o seguinte, pra te trazer mais... Meu Deus do céu, tem um corpo morto aqui gente, eu já fiquei com medo aqui Pra mim trazer mais murder, eu preciso que vocês deixem aí o seu like E também quero que vocês compartilhem pro pessoal Estou com medo, eu estou com muito medo Eu vou passar pra aqui Eu estou com medo porque, olha só, é o seguinte Pra quem não sabe o que é o murder, basicamente o murder Ele é o seguinte, olha só, temos aqui vários inocentes E tem um policial e um murder, que no caso é o assassino E a gente ganhou! Opa, beleza, olha só gente, a gente tá com sorte Já começamos ganhando já, já tá começando bem A gente começou tudo certinho E começamos muito bem Olha só, ganhamos aqui, tipo, de leves aqui, muito rapidinho Que bom que já vai começar já o negócio, né gente? E é o seguinte, vocês pediram muito pra vir esse murder E eu decidi agora voltar a trazer minigames, voltar a trazer coisas Porque eu falei um negócio na comunidade, né? Eu perguntei pra vocês o que vocês estavam querendo E aí vocês me responderam que queriam minigames, queriam essas coisas no canal também Então eu deixo de trazer Então, já falei o seguinte, ó, ativa a notificação aí Ou se você não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa a notificação Porque aí toda vez que eu perguntar pra vocês alguma coisa na comunidade Vocês vão receber e também vão receber os vídeos do canal Que saem às 13h e às 5h E, gente, dessa vez de novo eu sou inocente Eu estou começando a ficar preocupado Porque ser inocente aqui no murder é uma coisa Meu Deus do céu, que coisa legal Dá pra eu subir nesse treco Tipo assim, ser inocente aqui no murder é uma coisa muito chata Porque, tipo, é que não tem graça Porque, ah, inocente, inocente é muito chato Não é muito legal O que é legal mesmo é ser o assassino Ou ser o detetive, que é uma coisa legal também Eu prefiro ser até murder, porque murder é mais legal Tudo bem, eu estou falando sem parar aqui Agora eu estou ficando negociado Ó, como é que o pessoal tá subindo nesse treco aí? Ah! 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 Eu subi! Ah! 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 Eu tava falando, ué, e aí eu consegui Estou feliz, estou feliz E agora, como é que sai daqui? Agora eu fico aqui pra... Meu Deus do céu É tipo assim, gente, não sei se vocês estão percebendo Mas aqui, tipo, é um lugar de crime Um lugar onde o pessoal, tipo, a gente tem que estar se combatendo Então, eu vou procurar aqui mais três ouros Porque é o seguinte, olha só Pra quem não sabe, o ouro, basicamente, ele serve Pra a gente conseguir a arma, né? No caso, o arco, né? Que aí a gente consegue matar o murder se ele tenta atacar no arco O que é isso aqui? Ela tá falando que vai dar uma... Uma pá se a gente dar um gold pra ela? Ah, eu ganho uma pá E pra que serve essa pá? Eu não sei pra que serve essa pá Tem uma pessoa ali Tem uma pessoa ali Ah! Eu ganho bola de neve! Interessante Deixa eu ver Eu consigo acertar as pessoas com uma bola de neve? Não Beleza Eu ganho... Tipo, eu tenho isso aqui à toa, né? Isso aqui não serve pra nada, basicamente Não serve pra nada Isso aqui não tem nada de funcional Certo, olha só, gente Já que o pessoal ali tá tudo distraído Vai ter que ser... Vai ter que ser eu o responsável por derrotar o cara maligno Tá, temos aqui um dos detetives, né? Que no caso... Na verdade, agora que eu lembrei Pode ser que ele seja o assassino Porque, se eu não me engano O assassino, ele também tem arco Mas... Ele mata com a espada, né? Tudo bem, tudo bem A gente não pode confiar em ninguém aqui Não pode confiar em ninguém Tá, o que que é isso aqui? Isso aqui não é nada? Eu achei que isso aqui ia ser um levador Tá, eu acabei me enganando Tudo bem Aparentemente aqui não tem elevador Não tem essas coisas, certo? Temos aqui nove Falta só um pra gente conseguir O nosso ouro, tá ligado? Ah, inclusive Hoje eu tô aqui sozinho no Murder Mas é o seguinte Se vocês deixarem muito like aí e pedirem Eu posso trazer uma pessoa Só fala nos comentários Quem que você quer que eu traga Posso trazer o Vengoso Coruja O Loki O pessoal todo Pessoal, eu posso trazer uma pessoa Entendeu? Porque... Senão o vídeo fica lotado de pessoas E eu queria trazer só mais uma pessoa pra cá Só que eu não sei quem eu trago Então eu queria que vocês falassem nos comentários Pra vocês verem Quem eu deveria trazer Pra jogar comigo aqui, né? Porque jogar sozinho é legal Eu concordo com vocês Até que é bacana Mas jogar com dupla É muito mais legal Tá, eu tenho aqui um arco E a gente tem que ficar esperto já Porque Alguma dessas pessoas Podem ser O assassino Ué? Beleza, beleza Tipo assim Eu falo assim Algumas pessoas podem ser o assassino Vai lá, o que acontece? O que acontece? Uma pessoa vai lá E já é delotada Ela não espera Não espera eu Tem que me atacar, meu filho Tem que me atacar Pra tentar me derrotar aqui É, é, é O que bom é que isso aqui Ele lota facinho, né? E já começa já Em poucos segundinhos Então a gente tá com sorte Que a gente vai Já pra outra partida E eu espero que Aconteça o seguinte Que eu Ganhe O Murder Que eu seja o Murder Porque eu quero muito ser o Murder E aí eu vou poder Enganar as pessoas Ah, eu sou inocente de novo Inocente é chato pra caramba Eu não gosto de inocente Ser inocente é muito chato Tudo bem, tudo bem Olha só Vamos andar por aqui Eu posso procurar Os ouros Pra mim conseguir um arco, né? E aí vai ser legal também Vai ser legal Só que eu duro Que tem que encontrar o arco, né? Isso não é uma coisa muito chata Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem E gente, eu até queria perguntar pra vocês Se vocês querem Mais vídeos com É Bicam Não sei se vocês querem Tá ligado Essa minha câmera aqui Tá ligado Tem muita gente que fala que não gosta Mas tem muita gente que fala que gosta, né? Então eu vou trazer, tá ligado? Por um tempo E se vocês gostarem muito Se vocês deixarem mais likes Eu posso Vou continuar isso aqui Pra muito tempo Pra muito tempo Até Até não aguentar mais Gente, eu entrei em choque Fala a verdade Eu entrei muito em choque aqui Porque ela veio aqui com tudo, tá ligado? Eu falei Eita, mas Ela quer me pegar Ela quer me pegar Eu não acredito Certo Ó, pelo menos Pelo visto A gente não esbarrou com Com o nosso inimigo Que é o O Murder, né? Que bom, né? Que bom que a gente Não, não, não Toda vez Eu tô ganhando fácil Isso aqui não é legal, gente Isso aqui não é legal Ganhar fácil É uma coisa chata Na verdade Eu não gosto de ganhar fácil Porque se a gente ficar ganhando fácil Não tem graça o jogo A gente fica com essa tensão Fica querendo pegar o arco Essas coisas Pra no final A gente ganhar tão fácil Tipo, ó, você viu? Eu fiquei tipo assim É a hora da gente ganhar Eu vou conseguir o meu arco E derrotar o outro player E aí a gente vai lá E ganha E ganha sozinho Sem fazer nada Isso daí é muito chato Muito chato Eu não gosto disso Mas tudo bem Espero que Dessa vez eu seja o Murder Essa aqui é a mensagem da maligna, tá, gente? Eu sou o cara maligno Bora Eu devia ter um chapéu de maligno, né? Mas já que eu não Já que eu não tenho tempo aqui Eu não vou pegar meu chapéu de maligno Eu tenho um chapéu de maligno No próximo vídeo Eu posso trazer meu chapéu de maligno Vocês vão entender Tudo bem Eu tenho minha espada aqui Mas eu tenho que tomar cuidado Pra ninguém ver eu matar as pessoas Tá Eu vou andar normalmente aqui Eu vou andar normalmente Só tem essa pessoa aqui, né? Só tem essa pessoa aqui Que bom Vou pegar o orvo Finge que eu sou o player Ah, eu sou o player normal Eu sou uma pessoa maligna Eu tenho uma missão Oi, meu amigo Tudo bom? Matei Ai, meu Deus do céu Gente Nossa, tem um corpo ali em cima Eu não sei de que que é Nossa, eu não sei de que que é Gente Eu não faço a mínima ideia A secret Passage É A passagem secreta foi aberta Basicamente Eu não sei Que passagem secreta é Mas tudo bem Tá, eu vou pegar o ouro aqui na mão Porque Geralmente o player fica com o ouro na mão Fica tipo Ah, nossa Ó meu ouro Haha Nossa Eu vou ter que pegar mais Vamos pegar mais Nossa Eu sou nitrinha Eu vou Eu tenho medo Eu tenho que tomar cuidado com o pessoal que tem arco Porque o pessoal que tem arco Que é perigoso Esse pessoal aqui nem é tanto A única coisa que eles são perigosos Que é ver eu matar alguém E aí eles vão lá e contam Mas Tomara que isso não aconteça, né? Tá, tudo bem Temos aqui um negócio Um cara aqui Na árvore Mas eu não posso matar ele Porque tem outro cara vindo Ahn Ele provavelmente vai passar aqui Eu posso matar ele Eu só tô esperando Calma aí Vamos olhar difícil aqui Ó, ninguém tá passando por aqui Certo? Ahn Aqui também não Ahn Matei Ahn 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 Eu sou um assassino provisional Fala Pou Foi que nem uma festa O cara passou aqui e falou Não, 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 não Eu tenho arco Problema só que você tem arco, meu amigo Eita nós Eita nós Eita nós Matei um E matei outro Eu vou matar outro Matei dois Eu sou o campeão de morte Rapaz do céu Você não mexe com o assassino nitrinho não Porque ele é perigoso, moleque Ha, ha, ha Eu tô achando que o pessoal já tá entendendo Ai, meu Deus do céu Atirar em mim Eu vi que você tirou em mim Sua maligna Fusil e fará Uma Antespotada Ahn Eu já não tô ligando mais pra nada Eu já não estou ligando mais pra nada Eu sou nitrinho É, eu vou matar você É, o que aconteceu? É, 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 então É, você, você, você Matei, matei, matei Matei mais um Eu vou matar todo mundo agora Porque eu tô louco, eu tô louco E tem mais um Tem um cara aqui, tem um cara aqui Ele é louco, ele tá achando que Eu vou matar ele Matei você Ah, não O cara errou, o cara errou Otário, otário, otário Ha, ha Todo mundo piora pra ver que todo mundo tem arco Não Eu não posso ser um mau assassino Eu sou um mau assassino Calma, 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 calma Eu não posso perder pra esses caras Eu não posso perder pra eles Calma, calma, quantas pessoas tem viva ainda? Tem quatro Tem quatro pessoas vivas Incluindo esse cara aqui Ixi, pior que todo mundo tem arco Todo mundo tem arco Aí complica Aí complica um pouquinho Calma, eu tenho que matar esse cara aqui Porque ele tem arco, entendeu? E aí, ele é uma ameaça Matei Beleza Matei Ah, eu tô ficando louco, gente Tô ficando louco aqui Isso aqui é a posse do poder do arco Então quando eu fico com o poder do murder aqui Eu fico louco Tá, se eu esbarrar alguém aqui Eu vou tirar aqui meu negócio Acho que todo mundo já sabe que eu sou murder, né? Não tem nem segredo, tá ligado? Tipo, não sou Quem será que é o murder? Pior que falta um minuto Pode ser que eu perca ainda Porque se eu não matar ninguém em um minuto Aí ficou Calma, calma, calma Não preemos pânico, galera Não preemos pânico Porque o assassino nitrinho Ele é um cara imbatível Ele é um cara imbatível Ninguém consegue bater nele É, gente, tá difícil aqui Calma, calma Eu acho que aqui deve ser alguma coisa Vamos descer Calma aí É, só uma passagem pra descer mesmo Tá, não é muito útil Mas tava cheio de pessoas aqui Eu só não sei onde que elas estão agora Calma, tem um mapa aqui Hum Ah, interessante Tá falando Ahá Você achou que eu não ia perceber que você é uma pessoa? Eu sou o assassino Eu sou uma pessoa que Que assa o sino Eu sou tipo um cara Que toca o sino Tá Eu estou aqui, gente E Eu sei onde tá o pessoal Eu tô vendo pelo meu mapa aqui, ó Eu tô vendo com o meu olhinho Que tem um cara aqui Eu só tenho que ir lá Só tenho que entrar aqui dentro Eu só não sei como é que faz isso, mas Ai Ai Eu perdi Eu perdi Eu perdi O cara me deu uma Uma arcada O cara me deu uma arcada E eu acabei morrendo Meu Deus do céu Gente, eu achei que eu ia ganhar desse cara Eu achei que ia chegar desse cara Vamos só mais uma Vamos só mais uma Eu quero dar uma olhada aqui Pra ver se eu consegui ganhar a próxima Porque a última Eu consegui matar quase tudo Tomara que eu seja o murder Ou o detetive Se for o detetive já tá bom já Apesar que o detetive é quase o inocente Mas só que tem um arco Essa diferença Oh Que legal Que tipo um estúdio Meu Deus do céu Ah, eu sou inocente de novo Ah, ser inocente não é tão legal assim Mas é melhor que nada, né, gente É melhor que nada Tudo bem Vamos começar aqui A gente tem que descobrir Quem é o assassino Tá, primeiramente As pessoas que já começam com o arco Que é o detetive no caso, né Ela não é o assassino Então eu tenho que descobrir Quem que é o detetive Que aí eu já vou marcando Já certinho Quem que é Quem que é quem Tá Olha, se começar também A gente tem que fazer Que nem o Scooby-Doo, tá ligado A gente tem que É Nossa, eu jurava que era Jurava que era assassino E eu fiquei tipo O quê? O quê? Como? Como assim? Não entendi Tá A gente tem que tentar Andar com tudo pessoal Porque o assassino A gente se aproveita Quando tem gente sozinho Que no caso Foi exatamente o que eu fiz Mas Isso não conta Isso não conta, gente Basicamente O assassino Ele vai querer se aproveitar Da pessoa que tá sozinha No caso sou eu agora Eu estou sozinho Esse pessoal Estranho Certo, certo, certo Gente A gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar muito cuidado Porque esse pessoal aqui Pode ser uma pessoa Muito perigosa Pode ser que ele seja O assassino Ou o detetive Foi assassinado Gente O detetive foi assassinado Isso aí Fihou um pouquinho pra nós Tudo bem Vamos aqui Pegar aqui E a gente tem que tentar Virar o detetive Então Ai, tem como fazer Esse negócio aqui Esse negócio é legal Beleza, gente Passamos aqui E eu espero que a gente Encontre mais ouro aqui Pra gente virar O detetive Nossa, aqui é o que? Estúdio Porque tá cheio de câmera aqui Meu Deus do céu Parece a minha câmera aqui Meu Deus do céu Tá, vamos Eu fui morto Eu fui morto Eu fui morto Eu fui morto Meu Deus do céu Eu acabei morrendo Por essas pessoas Que a gente acabou falecendo Muito rápido A gente acabou perdendo Muito fácil Dessa vez Porque a gente acabou Sendo inocente Mas como assassino A gente é um cara muito bom A gente é uma pessoa Muito boa como assassino Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau, gente Fui Falou Bye, bye Tchau, tchau 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 Obrigado.